Você provavelmente já viu acrobacias aéreas, mas já parou para pensar como funciona um campeonato de acrobacia? É isso que o Aero vai mostrar para você. Estou aqui na Academia da Força Aérea em Pirassununga, onde está acontecendo o quinto campeonato nacional promovido pelo CBA, o Comitê Brasileiro de Acrobacia. O objetivo não é ser bonito para o público, mas sim técnico e preciso para que eles consigam marcar suas pontuações, serem avaliados e ganharem provavelmente o prêmio no final. Ricardo, me conta um pouquinho como é que é organizar esse campeonato aqui. Para a gente é o maior prazer, estar em um ambiente como esse, em um aeroporto, é um privilégio de poucos mesmo. Aqui é a Academia da Força Aérea, então não é qualquer um que pode pousar um avião civil aqui a qualquer hora. Aqui existe uma Força Aérea operando, que é a Força Aérea Brasileira, e é um aeródromo totalmente militar. Então no dia a dia dela é proibido o pouso de aeronaves civis, é só sobre autorizações. Mas graças ao relacionamento que a gente tem com a Força Aérea e o apoio que eles nos dão, eles abrem essa semana da Academia para a gente realizar o campeonato brasileiro. A competição aqui nada mais é do que um voo de precisão. Então são figuras, formas geométricas, com acrobacias no meio dela que formam uma figura. E isso vai dando a dificuldade de cada categoria. São cinco juízes, então são cinco mesas, e aí o juiz só está olhando para o voo e analisando. Então ele tem que ter alguém narrando e fala para ele as acrobacias. Então ele fala as figuras, fala as rolagens, as acrobacias que vão existir dentro dela, para que ele não precisa ficar olhando para a folha e olhando para o céu. Não perder de vista o cara ali. E a gente tem mais uma pessoa em cada módulo de juiz, que é o anotador. Então um só fica anotando, o outro só fica cantando as manobras, e o juiz só olha para as acrobacias. E como é que é dividido as categorias isso daí? A competição é dividida em cinco categorias, básica, esporte, intermediária, avançada e a ilimitada, que é a mais alta, e o que diferencia uma da outra são o grau de dificuldade. Por isso que são acrobacias que não é qualquer um que chega, se inscreve nela e pode voar nela. Os aviões são avaliados pela nossa diretoria técnica. E como é que o piloto sabe aonde que ele tem que voar aqui? A gente chama de box de acrobacia. O box nada mais é do que uma caixa imaginária no céu. Os juízes estão posicionados estrategicamente. Existe o quadrado desenhado no chão lá no mato. Tem coisas ali que o piloto pode ver. Todas as marcações formam o quadrado perfeito e os centros do quadrado. O piloto está vendo de cima para baixo esse quadrado. Os pilotos passam o ano inteiro se preparando para poder vir aqui competir no campeonato. E cada um deles treina em um determinado avião. Porque não dá para ele treinar em um avião lá e vir competir em outro aqui. Afinal de contas, cada avião tem a sua particularidade, a sua manobrabilidade. Então é normal num lugar como esse você ver vários aviões, modelos diferentes de aviões acrobáticos que vão sair para o campeonato. Aqui no campeonato de CBA eu encontrei o Fernando Paes de Barros. Tudo bem? Como vai? Beleza. Fernando, veterano, um dos nomes mais conhecidos, acho que eu mais conhecido da acrobacia brasileira. E como é que você vê a diferença do que era na sua época de acrobacia e hoje? Com esse pessoal novo voando, com os aviões voando hoje que tem? Como eu estava te falando, é muito cítrico, né? A gente fez um trabalho grande nos anos 70 e principalmente nos anos 80 para estruturar a acrobacia como esporte. E aí na década seguinte é que a gente colheu esse fruto. Começou a fazer massa, porque já havia campeonatos, massa crítica de pilotos, começando nas categorias básicas e tudo mais. A gente voando lá fora, levando grupos lá para fora para pegar know-how lá fora, competindo em Cybring, competindo nos Estados Unidos, um pouquinho na Europa. E na sequência a gente foi dentro do próprio esquema do esporte aqui no Brasil, subindo a escadinha e formando os primeiros pilotos já de categorias avançadas. O que propiciou a gente ir ao Mundial voar no Unlimited no ano de 1998 com uma equipe de cinco pilotos brasileiros já. E qual que é o conselho que você daria para um cara que está vendo isso aqui e falar, cara, eu quero ser piloto de acrobacia? Então, o meu conselho é sempre no sentido de ele chegar no nosso grupo, numa associação de pessoal experiente que tem esse caminho e não tentar por si só... Pegar um avião e sair voando. E lembrar que na aviação não dá para pular steps. Você tem que fazer degrau por degrau, tá bom? Papo longo, mas alguma coisa aproveita. Com certeza, obrigadão. Essa área aqui é onde os aviões ficam parados e prontos para o piloto vir e sair para a sua apresentação para os juízes. E aqui é um momento de muita concentração. Por enquanto ainda não tem nenhum piloto, mas daqui a pouco eles chegam, eles sentam no cockpit e ficam passando todas as manobras que eles têm que fazer. Afinal de contas, o que eles fazem lá em cima não é nada por acaso e nada improvisado. Eu vou lá procurar um piloto para ele explicar exatamente como é que é esse desenho de manobras e como é que ele estuda isso. Eu vim conhecer um pouquinho da parte dos pilotos de acrobacia. Esse aqui é o Márcio Oliveira. Tudo bem, Márcio? Bem, beleza. Que campeão da Ilimitada esse ano. É, da Ilimitada esse ano. Único da Ilimitada, inclusive. É, no ano passado foram quatro competidores e nós fizemos as classificatórias e agora esse ano estamos aqui na Ilimitada e o Mundial daqui a um mês. Muito bem, parabéns. E como é que você estuda isso? O que exatamente você estuda? Sim, tem a preparação primeiro. Existe a preparação teórica, que você tem que entender a regra e o que se necessita mostrar para os juízes. Na verdade, os juízes estão naquela linha e eles esperam que você voe exatamente o programa que você apresentou. Esse programa da Ilimitada, a federação te passa cinco figuras, cinco desenhos de manobras que você tem que fazer. Ah, você não escolhe isso então? Não, aí você vai sugerir mais cinco, para juntar dez figuras. Cinco que você gosta de fazer e cinco que são obrigatórios. Certo. Você apresenta esse no primeiro dia. No segundo dia, os outros competidores, eles vão cada um apresentar uma figura diferente e você também é uma que você faz bem. Na ideia, tipo, o que eu faço bem e você vai testar ele. O que você vai fazer? E nós juntamos todas essas figuras e montamos uma sequência acrobática que é chamada de desconhecida. Aham. Onde você não pode treinar, você tem que decorar e voar sem ter treinado. Você só mentaliza ela. Esse é o motivo que a gente fica lá de olho fechado, imaginando para... É, tem uma imagem do Márcio ali, o que ele está fazendo ali? Então você está memorizando aqui. Memorizando, porque é como se acostumar ao seu labirinto, vou girar um quarto para cá, três quartos para lá, vou ficar nivelado e desço. E isso ajuda a hora que você está voando para você se localizar e apresentar para os juízes exatamente o que você desenhou no papel. Márcio, eu queria que você me mostrasse os desenhos, o código aéreste, como é que funciona. Eu estou com uma sequência que eu vou voar daqui a pouco até, inclusive. Apresento ela de maneira que fique fácil do juiz enxergar o que eu vou fazer. Como eu falei lá do bilhar, eu venho aqui a um ângulo de 90 graus em relação a eles, subo, faço três quartos de uma hora chamada outside snap, que eu mudo a atitude do avião, giro ele e paro. Depois eu giro e no topo faço quatro tempos. Desço, um e três quartos, três quartos, sobe, dois oitavos... Meu cérebro já ficou no chão aqui. Vamos acompanhar o Márcio agora mostrando um pouquinho do avião. Então, esse é o meu Supai 26 MX. Ah, eu estou vendo aqui também que tem paraquedas, né? Todo piloto de aprobacia usa o paraquedas. É obrigatório. Nós temos aqui o ejetor de canopi. É o ejetor de canopi, ou seja, isso aqui que vai sair. Não é um assento ejetável. A asa foi desenvolvida para suportar mais e menos 23 dias. 23 dias? Mas o ser humano já morreu alguns dias abaixo. É, só para entender, a asa é interiça, ela não é de um lado ou de outro. Ah, ela é uma coisa só, entendi. É uma peça que... Completamente de fibra de carbono Kevlar. Fibra de carbono Kevlar, que é um material extremamente rígido. E aí ela é interiça, então ela liga até o outro lado. Exatamente. E ele tem um motor radial. O fato de ser um motor radial é pela época que ele foi fabricado? Esses motores, eles eram populares para aviação esportiva. E também para a formação. Era o motor padrão da União Soviética para escolas de aviação, avião de pequeno porte. Ah, entendi. Então aí eles acabaram colocando ele aqui. Ele tem uma cara de antigão, mas ele é feito com a última tecnologia que tinha. É, uma última coisa que eu quero ver, que eu sempre vejo nos aviões, é isso aqui. Sidewise? Sidewise. Todos os aviões acrobáticos têm ele. Sim. Para que serve isso? Quando você vê numa figura, eu vou dar um exemplo de uma figura e vocês vão entender de uma maneira muito fácil. Vou dar um exemplo. Essa figura aqui é, como a gente chama assim, vulgarmente de diamante. Aham. Você tem que ter uma linha de 45, uma linha de 45, uma linha de 45, uma linha de 45. Então pensem comigo aqui. Eu estou lá dentro e eu tenho que colocar esse avião numa linha de 45. Ah. Imagine o horizonte aqui. Certo. Eu vou colocar o avião numa linha de 45. O avião vai estar no de 45. Aqui é 90, 45 invertido. Entendi. Simples. Agora eu vou deixar o Marcio se concentrar, porque ele vai fazer o voo daqui a pouquinho, já estou tomando muito tempo dele. Então, Marcio. Obrigado. Cara, muito obrigado aí por explicar tudo isso para a gente. Bom voo. Muito obrigado. E vai dar tudo certo. Te vejo no Mundial. Isso é por mim. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Depois dos voos, são feitas as premiações. Hoje a gente ainda não está no último dia de evento, mas já tem uma premiação parcial. Então já está todo mundo reunido ali, esperando ver o nome dos ganhadores e receber o troféu. Ou melhor, as medalhas. O troféu é só no último dia. Espero que você tenha conseguido entender um pouco como é que é um campeonato de acrobacia, como é que funcionam todos os processos e as etapas. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, comenta e se inscreve no canal. Se inscreve no canal.